O PPI representa um salto à frente no programa de ajuste e de retomada do crescimento da indústria brasileira. Ele visa não só agilizar, desburocratizar e criar um marco regulatório para que o processo de privatizações, concessões realmente deslancho, fazendo com que nós tenhamos, de um lado, processos sejam transparentes, que sejam competitivos, que gerem o menor preço para o usuário, mas que, em última análise, aumente a eficiência da economia brasileira. Na área de infraestrutura, elegendo aqueles projetos prioritários, aqueles que, no momento em que sejam privatizadas e que as concessões sejam concedidas, nós teremos não só o aumento do investimento, retomando um processo de recuperação da economia brasileira, que gera emprego, que gera maior demanda, mas que, na etapa seguinte, na medida que as obras estejam finalizadas, vai gerar um menor custo de transporte, um melhor conforto para a população e para o usuário, energia mais abundante e mais barata. Em resumo, é todo um processo que faz com que, de um lado, ajude a retomada da economia de forma fundamental e, em uma etapa seguinte, um aumento da produtividade e da eficiência geral do país, diminuindo o chamado custo Brasil. Além do mais, privatizações de algumas empresas estatais e que a expectativa é que isso gere maior eficiência, gere uma melhor qualidade de serviço para todos e, também, arrecadação para a União, através de impostos e de uma maior capitalização das empresas estatais que são proprietárias dessas subsidiárias. Portanto, é todo um processo em andamento que, hoje, é oficialmente lançado com todo o detalhamento, com todo o aparato normativo de mudanças, fazendo com que o processo já comece com força total. Certamente, o processo envolve a participação de investidores nacionais e a participação de investidores estrangeiros. O que é importante, do ponto de vista do investimento, é que haja, em primeiro lugar, uma taxa de retorno atrativa. Segundo, que o marco regulatório seja estável. Isto é, que haja uma confiança de que as regras não sofrerão mudanças constantes. É o clássico, que é o binômio, de um lado, rentabilidade, de outro lado, previsibilidade. E o resultado disso, obviamente, melhor serviço à população, melhor custo de produção no país. Música Música Música